Gente, em uma das nossas andadas por aqui, a gente descobriu que tem um negocinho, tipo um joguinho que você pode ganhar com uma comida de graça. Então, a gente vai tentar. Hoje a gente vai passar 24 horas dentro do maior McDonald's do mundo. Pois é, gente, ele fica aqui em Orlando e aí a gente veio pra poder tentar fazer esse desafio. Por fora, ele é assim, gente. A gente vai comer todas as refeições aqui dentro desse McDonald's e fazer tudo o que ele deixa a gente fazer, né? Que tem muita coisa legal lá dentro. Então, vamos entrar. O que você acha que vai ter de café da manhã? Pode ter café. Eu acho que pode ser que tenha sanduichinho. Panqueca. E eu acho que talvez, sei lá, será que cookies? A gente vai vir várias vezes aqui, né, Valentina? Sim. Gente, tá muito cheio. Eu nunca achei que aqui ia estar tão cheio na hora do café da manhã. Vamos lá então, gente. Café da manhã. Temos várias coisas. Gente, tem omelete. Burrito. Waffle, acertei. Panqueca, você acertou. Nossa, esse daqui é muito bom, tá? Sim, é muito bom. Eu amo isso. Eu quero... Esse aqui vem, ó. Esse vem um. Mas tá, esse daqui é... Presunto e queijo, tipo, tostado de... Presunto e queijo. Esse daqui é gostoso, eu acho, também, ó. Sim. Alguma coisa assim. Esse aqui tem o ovo. Eu já comi esse. É muito bom. Legal, legal. Tem... Olha. Olha. E aí, gente? O que a gente pede? Esse aqui é, tipo, um negocinho que você vai... Você faz em casa, assim. Então ele é mais cheio. Coisas mais caseiras. Decidimos, então, o nosso café da manhã, gente. Qual é esse? Ai, que susto. Nossa, vai logo. Nossa, vai logo. Deve estar acabando, gente, as coisas. Não tem mais, olha, o... O que eu ia pedir. Qual é o nome desse? Ah, não tem mais o que você ia pedir. Esse aqui. É, pede esse. É, a gente ia pedir esse. É mais gostoso, sim. Aí, um café. Um café. Boa. Então, qual tipo de café? Com... Esse. Com isso, sem isso? Tá, perfeito. Caramelo, café com leite. Perfeito. Agora vamos pagar. E depois vamos conhecer aqui, como é. Sim. Fazer um tour. Então, bora. Ótimo, gente. R$95,00. E será que alguém vai perceber que, tipo, a gente vai estar aqui há muito tempo? Tomara que não. Tomara que não. Mas já teve um moço que veio conversar com a gente, gente. Ele viu, tipo, a minha mochila que eu trouxe, né? E aí, ele falou que, tipo, ai, eu adorei esse sorriso da mochila. Que é do gatinho da Alice, ó. De ser ele conhecia de algum lugar e tal. Aí, ele dá até o maior papo com a gente. Falou de um filme novo que tem de Descendente. Falou pra gente assistir e tal. Tem muita coisa. Vamos lá desde a porta pra gente poder ver essas coisas todas. Não esquece de deixar o like. Na verdade, gente, a gente já vai sentar aqui pra comer. Porque a Valentina disse que ela tava certa. Gente, é melhor a gente parar aqui com o negocinho que a gente pegou pra eles fazerem na mesa. Porque vai que, tipo, eles não acham a gente. Porque a gente vai ficar andando. Aí a gente fica sem comida, né? Gente, os americanos aqui, juro, estão tomando Coca-Cola de manhã. Me explica. Gente, o moço trouxe pra gente. Ele disse pra gente esperar um pouquinho que os waffles já vão chegar. Então, vamos experimentando esses por enquanto. O caramelo tá aqui embaixo. Nossa, que delícia. Gente do céu. E isso daqui é muito bom. Isso aqui é batata, gente. Mas é, tipo, muito gostoso. É, tipo, uma batata frita. Mas é, tipo, um bolinho de batata frita. Nossa, que delícia. Meu povo, só. Vento. Tá quente, mas tá muito bom. Gente, é muito bom. Gostoso? Gostinho. Agora o experimento é esse. Isso tá, tipo, super crocante. Muito bom. Derrete na boca. Derrete na boca. Sim, tá muito bom. Vocês não estão entendendo. Nossa senhora, isso deve dar uma dor de barriga. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas é bom? Um docinho mesmo. Aprovado. A gente visitou. Sim, obrigado. A gente achou que era extra. Gente. Pera. Já começou a dar errado as coisas. Como será que vai vir tipo, as nossas próximas? Imagina, a gente erra também. Gente, porque era 99. Era 1 dólar pra adicionar o bocrim e o moranguinho. E o morango. Só que, tipo assim, a gente achou que era 1 dólar pra adicionar extra. Tipo, a mais. Entendeu? Tipo assim, a gente quer mais morango do que já vem. Porque a foto já tá com morango. Ah, mas pelo menos veio isso. Parece que tá aqui. Não, Valentina. Deve ser só essa partezinha do lado. E o ua? Deve ser só aqui do lado. Dentro deve estar durinho. Aqui. Ah. Perfeito. E aí veio isso aqui, gente. Que é tipo um melzinho de passar nisso daqui. Tá bom também. Tá bom também. É. Que sinuzinho assim. Gente, é como um negócio seco. Deu errado, Zoe. Olha, galera. Vou jogar aqui. Pode jogar em tudo? Pode. Será que é bom? Eu gosto desse negocinho. Você não gosta. Não, mas é porque eu nunca tomei o daqui, né? Eu nem sabia que aqui tinha waffle. Bom? Hum. É diferente. Mas é bom? É. Mas é tipo doce? Vou jogar em metade, depois a gente joga na outra metade qualquer coisa. Ai, gente, que delícia. Ah, ele é muito bonito. É, né? Ele é tipo todo... A cor dele tá certinha. Tá perfeito. Aham. Vai, minha vez. É, se tivesse com morango, é que tipo assim, é bom. Mas talvez não valha a pena, tipo assim, eu nunca viria aqui, tipo assim, ai, que vontade de comer o waffle do McDonald's, tipo, não. É, não é ruim. Tá gostoso, mas é que é bem maçudo, assim, tem muita massa. Acabamos de comer, então agora vamos para o tour, galera. Aqui temos algumas pessoas, já esvaziou bem da hora que a gente chegou, né, Valentina? E agora, aqui. Olha lá, ele tá fazendo um sanduíche. Agora tem, viu? Agora tem, porque de manhã a gente olhou e não tinha ainda. Mas, ó. Aqui eles fazem pizza, lá atrás, macarrão e sanduíche. Aí, aqui são os totens. Aí, o que mais? Aqui é onde, tipo, faz tudo e tal. E aqui tem algumas cadeirinhas. Tem um negócio de bebida, ketchup, café também, olha. Essa dali é café puro. Aí, aqui. Valentina. Aqui. Era, gente, um aquário. Eu queria muito mostrar para vocês esse aquário, porque é muito legal. A Valentina vai pegar uma foto. Olha isso. Era bem aqui, ó. Tá vendo? O teto, tudo. É, ali é aquele lugar. Muito legal. Muito legal. E dava para comer aqui também. Mas agora tá fechado. Valentina. Gente, é sobremesa. Ice cream. Ice cream, assim. Sorvete, assim. Eu nunca vi assim na McDonald's. Aí tem ali, acho que deve ser cream cheese, bolo. Cream cheese. Cheesecake. Não, cheesecake, isso. Pra cá tem toppings. Olha, M&M, algumas coisinhas. Ah, legal, legal, legal. Top. É com o pai muito bom. Nossa, guava pai. É que eu acho que tá contrário. Sim. Esse dali é apple pie, né? De maçã, torta de maçã e torta de... O que é guava mesmo? Goiaba. Isso. E cookies. E aqui tem, olha, o negocinho do... Mostrando. Gente, eu queria muito pegar um negócio. É. Tipo, esse aqui é muito lindo. É muito fofo. Ah, eu gostei desse. Muito fofinho. E é do Mclunch Feliz. E aí, pra cá tem mais lugares assim. Tá aí, vamos subir. Ah, é. E a gente tem que ver isso daqui também, que a gente não tinha visto. Gente, o que que é isso? Olha só. É Mc... Gente, são moedas do McDonald's colecionáveis. Então é igual naqueles lugares que você vai e, tipo, faz uma moedinha. Igual na Disney. Tem do McDonald's. Essa aqui a gente tem na Disney. Que é essa mais assim. É, a Disney é dessa meio oval. E é o Penny. É um centeno. Legal, gente. Essa daqui é muito top. Olha só. Tem essa. 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 E essa. Muito legal. Essa daqui é do Grimace. Que a gente já fez várias vezes do Grimace. Sim. E, gente, é 6 dólares pra cada uma. É caro. Muito caro. E essa aqui é 1 dólar pra cada. É. Sendo que é uma moedinha de 1 centavo, gente, que eles usam. Esse aqui tem essas três aqui, ó. Muito legal. Muito fofo. Então vamos lá, Valentina. Aqui, ó. Subir. Aqui tem mais lugares de sentar. E aqui é mais coisas de bebida. Vamos ver. Mais lugar de sentar, ó. Olha só, gente, que legal ali. É, tipo, pintado. Muito legal. Muito legal. E aqui é o único McDonald's que tem pizza. E é de foto. Negócio de foto, gente. É cabine de foto. Que legal. É da Disney. Olha ali, ó. E aí você pode escolher. Olha, tem das princesas. Aqui. Deve ter, é. Mickey. De todos os amigos do Mickey e do McDonald's tem Encanto, Lilo e Stitch, vilões, carros. Caramba. Amei. Amei. É 10 dólares, gente, pra poder fazer. 50 reais. Agora vamos subir. Vamos subir, que a gente já viu tudo aqui embaixo. Tipo assim, gente, vocês não estão preparados pra ver o que tá aqui em cima, né, Valentina? Meu Deus. Do nada um jacaré, gente. 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 Valentina. Na hora que a gente acaba de subir, gente, tem vários lugares aqui pra, tipo, sentar. E ali, olha, tem um... Igual lá de baixo, Orlando. Pra cá. Tem mais lugares pra sentar. Não tem como pedir daqui de cima, eu acho, né, as comidas. Podia. E aí, olha só aqui, Valentina. Gente, olha que top. Um LED do McDonald's. Olha só no teto como é. Olha aqui também. Cookies hash brown, que é o que a gente comeu hoje de manhã. Big Mac. Um monte de coisa. E aqui tem um cara com um piano. Parece uma banana, né? Uma cabeça de banana. Será que esse aqui é o filhinho do Grimace? Mas, gente, olhem só isso daqui. Literalmente um arcade dentro do McDonald's. Olha isso. Olha isso. A gente vai ter que jogar, Valentina? Pelo menos algum, Valentina. Pelo menos algum. Tem muita coisa. E o que será que ganha com esses tickets? Valentina, a gente nem pagou ainda. É... Mas a gente... Como será que faz? Onde compra? Como que é? Tem prêmios? Ah, olha lá os prêmios. Aqui é quando a gente compra. Quando a gente for, a gente mostra pra eles os preços. E aqui são as coisas que dá pra pegar. Olha aquele bichinho lá em cima. Pikachu, tem várias coisas. Muita coisa. E aqui também tem coisas menores. Provavelmente vai ser o que a gente vai conseguir. Deve ter que pegar de novo. Eu acho que nem esse é de casamento. É verdade. Mas vamos lá. Aí aqui tem um parquinho de brinquedão. Então tem vários negócios. Pra cá deve ser aonde entra. Mas, gente... Você pode ir de três anos pra baixo. Eu queria brincar aqui. Olha o tamanho disso. Olha que gigante. Gente, que fofo. Acho que o que eu mais tô animada é isso daqui. Mas olha só. Até... É... Slide. Como que fala slide? Acho que é um elevador. Esse corregador tem. Bem grande. Gente, tem elevador também. Vamos de elevador? Bora. Será? Imagina ele para. Meu Deus. Eu tô com medo. Acho melhor a gente ir de escada, Valentina. Gente, tá com um cheiro de Big Mac aqui dentro. Meu Deus, Valentina. Ele tá até soltando um rolo. Acho que esse é o cheiro. Eu pungo, né? Vai. Meu Deus, gente. Meu Deus. Não tá abrindo. Ai, abriu. Ufa. Vamos ver então agora o que que a gente tem de almoço. Gente, olha só. Café da manhã já acabou tudo. Menos o waffle. E tá vendo? Ele vinha com um negócio. Mas tudo bem. Ai, não. Não quero não. Nossa. Agora, vamos lá, no almoço. Onde será que é? Não sei. Aqui. Esse? Ah, pode ser, né? Bem diferente, gente. Eu nunca vi. Agora a gente vai ter que botar tudo, Valentina. Esse. Aham. Bacon. Que? Não, acho que eu prefiro esse bacon do que esse. Mas você quer tipo... Presunto, né? É, tá. Aí só? Não. Não. Tá. Ónion. É. Vamos ver. Zero dólares. Esse. Green pe... Mushroom. Tomate. Eu prefiro pegar dois tomates do que mushroom. Mas eu quero um pouquinho de mushroom. Meu Deus, gente. Pimenta, brócolis. Pode ser. Pode ser também, né? Sim. E... Save. Ai, que delícia esse. Ah, e agora? Bolognese ou Alfredo? Dá pra pôr junto? Será que dá pra pôr junto? Vamos tentar. Bolognese. Né? Pra comer a carninha. Não. Não tem como adicionar um item, gente. Ah, mas eu acho que esse aqui vai ser o melhor mesmo. Sim. É. Olha, gente. Tem como pedir frango também. Eu acho que a gente faz. Só que a gente não pediu. Tinha frango? Mas eu acho que... Deixa eu ver. Ó, eu acho que é isso. Mas eu não sei. Não acho não. É, gente. Acho que no caso a gente toma um shake, uma proteína. É. Que isso. Mas, ó. Adicionar. Ótimo. Será que a gente pega alguma bebida? Alguma coisa pra beber? Pode ser. Vamos ver. Bebida. Ai, não. Esses aqui não. Não. Esses aqui não. Que são meio... Tipo, congelado. Mas o gosto é meio ruim. Que ele é tipo... Limonada. Sim. Com... É, tipo mate com limão. Sprite é bom. Eu acho que a gente pode escolher aqui. Porque o tea tá aqui e o negócio tá aqui. Vai vir no copo. Mas é. Acho que pode ser... É que eu não gosto muito de chá. É. Prefiro refriar o suco. Sim, eu acho que refri fica muito bom. Tá bom. Então vamos pedir uma Sprite. Pronto, galera. Ali, ué. Já saiu. Agora a gente vai subir. Né, Valentina? Vamos ficar lá em cima. Bora lá. A gente vai sentar aqui, gente. Até ficar pronto o nosso. Será? Vamos ver. Gente, aquele ali tá parecendo muito o nosso, ó. Mas não é não. Porque o nosso não é com esse macarrão ainda. Gente, acabei de descobrir que é ali que faz os waffles também, ó. Aí aqui o macarrão. A pizza lá atrás. O pão é aquele no meio. E ali do lado, né? Eu acho que vem pão no nosso. Agora esse é nosso, olha, gente. Esse é o nosso. Que gracinha. E vem aquele pãozinho ali no meio. Ó, que ela bota na água. Pra, tipo, ferver. Vai comentando aqui embaixo, gente. O que vocês comeriam se vocês viessem nesse McDonald's? Que tem várias coisas diferentes. Gente, olha o nosso aí na mão dela. Eu tô tentando não filmar ela, né? Ó, bonita, hein? Pegou até um pãozinho ali. Hum, amei. Gente, olha ali o moço abrindo a massa da pizza. Olha lá, gente. A farinha. Ele pega a massa. Joga. Ele abre. Ah, ele só vai jogando assim por cima. Primeiro. Depois que ele deve abrir uma por uma. Olha, gente, que a gente tá cortando a pizza. Nossa, ainda... Hum, como se não bastasse o óleo da pizza. Ele ainda bota mais um pouco. Meu Deus. Tudo bem. E o nosso ainda não chegou. Mas deve estar chegando. Gente, olha lá. O cara tava fazendo o waffle, ó. Tá ali. Nossa, sai muito perfeito. Gente, a Valentina foi lá. Porque faz 20 minutos que a gente pediu e ainda não chegou. Mas é fácil passar 24 horas desse jeito, né? Difícil. Aê! Esse tinha que ir lá? A gente tava de lado ali. Hã? Tava ali, ó. Esperando. É. E agora tem vários outros que eles botaram lá. Ai, gente, vamos experimentar. Então, vamos subir? Vamos colocar lá em cima? Então, bora. Sim, vamos botar Sprite e eu levo esse daqui. Gente, a Valentina vai colocar aqui. Spritezinha. Já achei que ela ia botando uma coca ali. Nossa Senhora, Valentina. Eu não tava bem. Agora, bora. Gente, esse prato é imenso. Tipo assim, vocês não têm ideia. E não... Provavelmente não tá frio, gente. Porque o prato, isso aqui tá quente. É o prato de barulho. Eu acho que eles botaram, tipo, em algum lugar. Meu Deus, gente. A gente ia ter música do Bananão. Bananão. É uma cabeça de banana. Isso é uma... Aham. Eu tô vendo. É uma lua. Lua. Ah, gente. É uma lua. Ops. Gente. Garfinho. Agora eu espero limpar. Que medo. Mas não é ardido. Eu odeio coisa ardida, gente. 1, 2, 3, 1. Isso aqui vai dar pra nós todos tranquilos. Porque é muito grande. É. Nossa. Nossa, é muito gostoso. Eu nunca tinha comido macarrão no McDonald's. Você já? Gente. Até botei meu casaco. Tá mó frio. Isso daqui. Tipo, a massa da pizza. O saco tipo... Com... Com queijo parmesão, parece. Em cima. A gente já tá na metade. Tem muito recheio, né? A gente adicionou muita coisa. Mas tá bem gostosinho, tá? Adorei. Gente, olha isso. A Valentina achou essa mesa. Que tem uma televisão. E aí dá pra você jogar jogo, será? Pode saber como tá o tempo. O tempo. Não tá carregando, né? Tudo bem. Tá meio suja essa mesa. É, então... Happy Meal. Promoção. Ah... Sem graça. Se não funciona... Será que dá pra escolher aquela música lá do piano? Não sei. Games. Hã? Imagina eu tenho que pagar. Gente, que jogo é esse? Ah, legal. Nossa, tem vários jogos. Acho que eu apertei nesse aqui sem querer. Ó, tem muito jogo. Ah, não dá pra escolher. Eu achei que dava pra escolher a música. A Valentina achou que dava pra escolher aquela música que... O piano toca. Que o piano toca. Mas vamos ali, Valentina, que eu trouxe uma coisa muito legal. Gente, a Valentina tá indo ali no banheiro. E eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe slime. Gente, trouxe umas que eu nunca tinha mexido antes. Eu acho que elas estão todas, tipo, fechadas ainda. Olha só. Essas. Essa. E mais uma. E essa. De morango. De, tipo, Nutella. Marshmallow. E manteiga de amendoim. Qual será que eu abro primeiro? Acho que eu vou abrir essa daqui primeiro. Eu vou guardar as outras coisas. Não sei se pode trazer slime pra cá, né? Mas vamos lá. Será que tem cheiro? Tá falando? Não é comida. Não come. Gente, tá até inchado isso daqui. É mó velho. Tipo, acho que deve ter mais de um ano. Que eu tenho isso. E eu nunca abri. Que legal essa textura. Gente. Vai. Deixa eu abrir tudo aqui. Gente, que medo de alguém vir brigar comigo. Eu tô com medo, na verdade, mesmo. É de alguém mandar a gente embora. Sabia? Porque o povo aqui já vê a gente tantas vezes. Porque eu tô com vergonha já. Não é um cheiro de marshmallow, não. Nossa, gente. Que slime ruim. Será que eu vou trazer assim? Ah, não é tão meio. Olha isso. Gente, que top. É diferente. Tipo, ela é meio dura. Meio... Ela não estica muito. Tá vendo? Ela meio que parece que tem rasgada. Mas acho que é porque tem clay dentro dela, né? Clay é tipo uma massa de EVA. E aí ela fica meio dura. Nossa, gente. É péssima se eu tenho a mão de abrir. É muito dura. Vou abrir a outra aqui. Vamos ver se vai ser um pouquinho melhor. Vou aguardando, porque esse barulho de pum... Que sorte que não tem muita gente aqui perto. Vai fazer de novo. Que vergonha, gente. Meu Deus do céu. Se responder é pior, né? Vou achar que sou eu que tô sobrando esses fãs. Meu Deus. Tá. Acho que foi. Vou pegar de morango, galera. De morango. Não. Também tava grato. Acho que tô assim. Que cheiro bom. Meu Deus, gente. Que cheiro delicioso. Caraca, dá muita vontade de comer essa daqui. Nossa, mas muita vontade de comer. Meu Deus, gente. Nossa. Gente, minha boca até salivou. Eu amei isso daqui. Que top. Que top. Perfeito. Olha como essa é brilhosa aqui embaixo. Essa parte de baixo, ela parece ser um pouco melhor do que a parte de cima. Mas porque faz muito tempo que tá parada, né? Mas a parte de cima parece ser mais a massinha mesmo. Tipo a massinha de EVA. Caraca. Essa daqui é bem melhor. Chegou, gente. Tá do perto. Nossa, mas o cheiro disso aqui é surreal. Muito bom. Nossa. Gente, maravilhoso. Adorei. Agora a Valentina vai abrir as próximas. Não, não, não. É assim não. Calma. Tem uma parte seguinte. Eu já vi uma fácil. É, porque eu olhei pra lá. Calma. Aqui, ó. Essa parte. Três. Vai. Ó, então agora... Nossa, olha o cheiro. Valentina. Essa aqui é meio ruim. É porque tem o cheiro do negócio de verdade. Tem o cheiro da peanut butter. Gente, olha isso. Gente, parece um pedacinho. E embaixo é meio brilhoso também essa. Gente, tá parecendo um pedaço de coco. Mas tipo... Nossa. Ela é dura, né? É, ela é dura. Ela é tipo uma putty. Gente. Mesma coisa das meninas. Olha a nossa amiguinha ali. Meu Deus, gente. Ela tocou ele ir embora. Ele já viu a gente tantas vezes. A gente já comeu almoço. A gente já comeu café da manhã. Tudo. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui. Estamos esperando para o tê-to. Dessert. Oh, eu vou. Boa sorte. Tchau. 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 Não tem? Tem. Tem. Tem cheiro de... É em chocolate, assim, sei lá. Deixa eu guardar. Nossa, essa é bem... Meu Deus, a melhor para a última. The best for last. Gente, que delícia é essa. Olha. Cara, que eu estou chocada. Muito. Bom. Bom. Esse cheiro é de morango ali, isso? É bom? Muito. Nossa. É muito bom. Eu já senti esse cheiro. Eu também. Eu acho que é um milkshake de morango. Sei lá. Alguma coisa, assim. Ó. Mas, gente, então é isso. Está me dando muita vontade de sobremesa. Eu perguntei para ele e disse, mas os cookies. E um sundae, eu acho que é. Um sundae. Mas eu gosto do cookie também. Mas eu acho que eu queria aquele bolo. Eu quero um sorvete, Connie. Eu acho que eu gosto daquele bolo. É porque normalmente não tem bolo no McDonald's, né? Verdade. Não tem qual pedir, galera. A gente vai lá descer. Vou pedir uma sobremesa. Gente, vocês viram ele boas? Uau. Vocês ainda estão aqui. Vocês ainda estão aqui. Meu Deus. Mas tá. É isso. Está soltando pum aí, Cristina. É isso. Vamos descer lá e vamos tentar pegar alguma sobremesa. Bora fazer o nosso rango. Gente, assim, está sendo o maior problema. Está sendo a minha roupa. E a da mentira. E a gente está com roupas muito marcantes. Então ainda todo mundo consegue ver que a gente está aqui depois de mim. Exato. Porque, tipo, pessoas que estão com roupas normais, a gente nem percebe. Agora eu e a Valentina... Tipo, não. Ficou assim. É, eles camuflam. A gente não. A gente está com as cores do McDonald's estampadas na cara. Mas, enfim. Vamos pedir a sobremesa. Bom, gente. Então, sweets e treats. A Valentina vai querer um desse aqui. Vanilla Cone. E eu acho que a gente pode pegar um desses bolos. O que você acha, Valentina? Qual bolo? Não sei. O que eu não sei se vai ser bom, né? Mas acho que não custa experimentar. Eu acho que esse aqui não vai ser bom. É, esse daqui tem manteiga de amendoim. Vamos pedir esse. Vamos ver se tem, né? É, gente. Esse é só um pedaço. Imagina ver um bolo inteiro. Não, mas por 6 dólares não vai ser um bolo inteiro, né? Já pediu esse. Já apertei esse. Bom, duas coisas. Agora viu. E bora lá. Comer aqui. Gente, o lugar está sendo branco. Eu não sei. Não, não é muito mais esse povo olhando pra mim. A gente não voltou sem casa aqui, sei lá. Socorro. Ó, cone de vanila e chocolate. Deve ficar bom os dois misturados, hein? Acho que eu vou querer experimentar isso. Thank you. Ó, gente. Bolinho. Ai, que delícia. Mais bonito do que eu pensava. E ele é muito maior do que eu pensava. É, bem maior do que eu pensei que ia ser. Gostoso aí, Valentina? Vamos, gente. Gente, é muito bom mesmo esse... Essa casquinha. E... Essa daqui é o bolo. Ó. Valentina, o seu... É diferente lá do Brasil, né? Essa casquinha. Sim, essa casquinha, ela é de sugar. Mostra aí. É de sugar. É assim, olha, gente. A casquinha, que legal. Não é aquela normal, que é tipo um cone. Ela é diferente. Galera, vamos lá então. Meu Deus, eu vou ter que levar esse bolo pra casa. Vou comer durante o dia. É bom. Mas ele é... Ele é... Gelado. É? Meio gelado. Mas é gostoso. Espero mesmo. Né? Eu não gostei quanto não. Ah, gente. É tipo... É porque ele é meio gelado e ele é bem doce. É o bolo daqui dos Estados Unidos. Muito bem, isso é o bolo do Brasil. Hum, adicione. Gente, a gente tá aqui num banquinho. Só esperando o tempo passar. Eita, me machuquei a boca. Gente, eu vou ficar arrancando a pelinha. Eu tenho que parar com isso. Só esperando. Eu tô quase deitando inteira aqui. Eu só tô deitando aqui em cima por enquanto. Quase deitando tudo. Eu imagino o medo das pessoas virarem aqui e falarem assim... O que que tá fazendo deitada aí? Aqui não é cama, não. Essa é a realidade, gente. Gente, é verdade. Eu acho que nunca mais faço esse desafio. É muito entediante. O Valentino tá aqui. E eu aqui. A gente já sentou em todas as cadeiras possíveis aqui desse restaurante. A gente já fez tudo possível. Estou esperando pra subir, pra brincar no arcade. Eu acho que é melhor a gente lanchar primeiro. Porque tá quase na hora do lanche. Ai, eu não sei. Eu ia só dormir um pouquinho aqui. Mas eu tenho certeza que se a gente dormir um pouco vai achar que a gente é louca. Vai achar que a gente tá querendo morar aqui. Gente, em uma das nossas andadas por aqui, a gente descobriu que tem um negocinho, tipo um joguinho, que você pode ganhar com uma comida de graça. Então, a gente vai tentar. O negócio vai ser, Valentina, a gente só vai lanchar se a gente conseguir ganhar. Só que vamos ver como que ganha, né? Eu acho que vai ser bem difícil. Gente, é isso daqui, olha. É tipo um joguinho de moedas. Então, você tem que colocar uma moeda de 25 centavos, já peguei, aqui dentro de um desses aqui. E aí você tem que ficar girando. Sim, é tipo isso. Aí cai bem aqui. Então, você vai vir desse ou desse. Não, desse. Meu Deus. E esse daqui é o menorzinho. Ele tem que ficar aqui em cima, gente. Então, a gente tem que jogar já aqui, ó. E aí a gente tem que, ó. A gente vai poder ganhar um desses aqui. Aí uma saladinha. Um hambúrguer. Um hambúrguer esse é bom para o lanche. A gente não consegue ganhar um hambúrguer ainda. Enfim. Vamos? Ai, gente. Socorro. Eu tô com medo. A gente tem duas chances cada uma. Vai. Eu vou começar. Eu vou começar. Nesse. Vai cair, eu acho. Gente, vai, Valentina. Meu Deus, gente. Olha isso. Vai cair já. Tá aqui. E se você tá lá? Vai cair lá embaixo. Não. Mas você botou em qual? Você botou nesse maior? Eu tenho no meio. Meu Deus. Eu acho. Eu não lembro. Eu não vejo. Nossa, Valentina. Vai, deixa eu tentar. Já que a Valentina tentou no do meio ou no maior, eu vou botar aqui. Eu acho que tem que chegar um pouco mais para o lado. E agora? Para que lado que eu tenho que girar isso? Para que eu ainda sei. Não, sem ver. Para lá. Isso. Você viu? Filma bem de pertinho. Vamos ver. Não. Olha, gente. Esse aqui, rapaz. Vai para lá. Vai para lá. Ah, mas eu entendi. Ah, eu vou gastar a minha segunda. Tá. Não, vai você. Vai você. Ai, gente. Meu Deus. E esse daqui, esse dinheiro vai para doação, tá, gente? Só para vocês saberem. Então a gente está ajudando. Sim. Vai no Ronald McDonald's. Eu vou aqui, eu. Vai, a instituição. Aqui? Para ir ali embaixo? Sim. Meu Deus. Meu Deus do céu, Valentina. Eu só tenho mais essas, senão eu tentava outras. Mas essa é só Tati, que eu fui muito boa. Você vai tentar no menor? Uhum. Nessa daqui? Sim. Um, we did it. O que é isso aqui? Eu tenho que assistir aqui. Não, ok. Gente, eu não vou falar em espanhol. Gente. Não mexe, pera. A gente também tem gravado, então... Eu não estou acreditando. Não estou. Simplesmente. Agora a gente espera. Agora não vai poder lanchar. Última chance. Valentina, bate aqui. Você foi... Não. Você foi muito boa. Parabéns. Eu acho que a gente ganha. Só porque a gente acabou. Gente, a moça disse que ia chamar alguém. Só que ela não chamou ninguém ainda. A gente está tentando procurar o nosso amigo, né, Valentina? Gente, a gente não vai ganhar nada lá no arcade. Eu já estou vendo. Mas aqui, pelo menos, a gente ganhou. Você acha que a gente vai escolher? Uma coca. Uma salada. É. Tem... Olha, esse daqui... Esse daqui é tipo... Mas é um lanço. Então acho que pode ser um cheeseburger. Ah, é verdade. Né? Tipo esse aqui. É. Acho que pode ser. É aqui que eu tive que colocar a moça? Sim. Felicidades. Obrigada. Qual é o seu final? Você pode fazer um... E você gosta, excepto esses três. Ok. Existe esses dois, então... Ok. E aí você gosta... E esses dois. Ok, acho que um cheeseburger. Ok. Ok. Obrigada. Ei, pode comer um lanço? Ai, gente. Mano, Valentina, a gente é muito boa. Foi a... A mente da Valentina. E a minha... Tática de jogar aqui. Gente, ganhamos. Ai, a gente podia dar um tchauzinho pra ele aqui. Gente, a gente tá aqui faz muitas horas. Isso que eu pensei. É, pode ser que tipo... Meio que o tempo dele aqui, né? De trabalho, acabe... Antes da gente ir embora. Aí não vai dar pra dar tchau. Porque agora a gente vai subir e vai ficar lá por cima. Jogando nos jogos, provavelmente. Até chegar a hora do jantar. Então já... Não vai mais ver naquilo, gente. Não vai mais ver essas duas cores aqui, ó. Na minha frente. Ai, gente. Mas vocês partem. Mais uma mesa. A gente não sentou no mesmo lugar nenhuma vez. Vamos lá. Nosso cheeseburger. Cheeseburger. Olha lá. Gente, foi na última moedinha. E o nosso lanche, então, foi um dólar. Era pra ter sido tipo 3,29. E foi um. Gostoso? Dá uma mordidinha. Ah, mas na minha cabeça foi de graça. É, na minha também. Porque foi dinheiro de verdade. Feio moeda. Eu tava jogando joguinho. Gente, muito legal. Eu amei esse joguinho. Acho que toda vez que eu vier, eu vou tentar. Essa tática. Então agora vamos para o mundo dos games. Agora tá bem mais vazio, hein? A gente só veio aqui de manhã, gente. Quando a gente veio fazer o tour pra vocês, né? E o povo deve vir antes do lugar do parque. E, ó. Correr pro parque. A gente acabou de ver ali, gente. Que são 4 créditos pra cada dólar. Então a gente vai ver aqui. Ah, eu ia jogar esse. Ah, vamos jogar esse, ó. São 8. São 2 dólares. São 2 dólares. Deixa eu ver qual eu quero. Ai, eu quero esse. Eu adoro esse daqui. Ah, sim. Ó, gente. 4 dólares. É pra gente saber certinho quando a gente vai botar. Esse aqui também é legal, mas a gente sempre consegue errar, né? Nossa, esses são 10. Meu Deus. Mas ele é difícil mesmo. Quase não dá. Nossa, Valentina. Esses aqui são legais pra gente brincar. Porque a gente pode se ajudar. 10. Então vai já dar. Esse. 8. 7 dólares. Porque daí tem... Aí vai ficar com mais 2, só 2. Sobra 2. É. Então se a gente achar outro que ser um 4... Aqui, ó. 8. Então... Eu me perdi total nas contas. Pera aí, galera. Pera, vai ser 2. É o menor. A gente vai tentar, galera. Vamos ver se a nossa conta vai dar certo. Mas vamos lá. Vai dar pra gente brincar legal. Vai dar pra brincar legal. Pronto, galera. Ai, meu Deus. Agora vamos, Valentina. Gente, que fofinho. Eu amei. Quer começar pelo seu? Quero. Vasquete. Bora. Vai lá. Cuidado, hein, Valentina. Pra gente não pagar duas vezes. Swipe. Aí. Vai lá. Eita. 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 Que isso? Que isso? Valentina. Vai. Vai. Gente, tá mexendo lá a cesta, ó. Boa. Ó. Meu Deus. Quanto será que ela tá fazendo? Aqui, ó. 20. 24. Continua. Ai. Vai. Gente, as bolinhas não descem rápido. Vai. Falta pouco. Você consegue. Meu Deus. Vai, Valentina. Ai. Uou. Boa. É. Acho que não tá contando, não. 43. Foi bom. Ganhamos 8 tickets. Você tem 43 tickets. Eu também aceito. Mas vamos. Bora. Vai, Sofia. Cadê o cartão? Meu Deus. Tá com isso. O que é o cartão, gente? Se eu vim aqui em 8. 8 tickets. Com aquele tanto de basquete. Não. Isso aqui fica a start. Vai, Sofia. Não, mas tem que acertar lá em cima ou não, hein? É. Vai. 10 mil. 10 mil. Meu Deus. Tem só 5 bolas. Vão no 5 mil. Vão no 5 mil. Nossa, voltou. Meu Deus. Aê. Vai lá. A próxima. Você vai lá. Vão, dois, três. Vai, vai. Vamo lá. Sofia. Não, para agora. Para de brincadeira. Para de brincadeira. Vai, joias fechadas. Quase. Abre o olho da próxima. Última bola. Meu Deus. Vai. Agora vai. Agora vai. Abre o olho da próxima. Abre o olho da próxima. Não tem que ter ido indo, não. Eu preciso. 150. Não. 15 mil pontos. Eu ganhei 4. Gente. Eu tenho certeza que você vai testar. Tudo bem. Tá bom. Não, gente. Vamos nesse aqui juntas agora, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, a gente tem que arremessar. A gente tem que arremessar. Em tudo. Só joga. Só joga. Mas tem que jogar no bichinho. Sim, claro. E não tipo. Ó, o de cima é 30, o de baixo é 20, o outro de baixo é 10. A gente tem que tentar focar no 20 e no 10. Porque o 30 deve ser muito difícil. Vai. Vamos fazer nesse? Por quê? Porque a score. É menor. É 21 pontos. Vai que a gente consegue. Né? Ou não. Vai lá. Meu Deus, gente. A gente tinha que fazer, tipo, 500 pontos. Vem bolinhas. Vem bolinhas. Vem, vem. Vai, Valentina. Nossa senhora. Valentina do céu. Gente, não conseguimos nenhum ainda. Ai. Eu achei que a bolinha... Ai, meu Deus. Não é possível. Gente, as bolinhas estão acabando. Pega aqui. Gente, não vai esse palhaço. Palhaço. Meu Deus, Valentina. 7, 6, 5, 5. Isso. Gente, esse é nosso palhaço. Aqui, olha. A gente ganhou. Ó. Caraca. 31. Gente, eu até cansei. Nossa, meu braço. Eu tô com medo de bater na sua cara. Eu também. Não, o vídeo deve ter ficado todo frio. Gente. A gente fez mais ou menos aqui, ó. 200 a 290 pontos. Fica assim, eu consigo. Ai. Gente, uma bolinha quebrada. Que ela ficava saindo da minha mão. Não, Valentina. Para. Vamos pro próximo. Gente, agora a gente vai nesse daqui. Na verdade, eu vou nesse. A Valentina vai me filmar. Você vai ter que passar. Eu passo. Ai, você tem que apertar lá. Tem que apertar no start. Acho que é só encostar em cima, sabia? Vai. Aí. Vai. Aperta. Tira a mochila. Gente, meu Deus. Vai. Vai cair tudo na cabeça dela. Ó. Gente, olha a Sofia. Tá caindo tudo. Tá caindo tudo. Thank you. Gente. Vai cair mais, ó. Aperta de novo. Não, tem mais tempo. Tem mais tempo. Aperta. Aperta ali. 43. Olha. Olha. Gente, aqui as minhas bolinhas acabaram. A bolinha acabou, mas tipo, o seu tempo ainda tava lá, sabe? Olha ali, ó. Olha. Meu Deus, gente. Viu a bolinha. A menina pegou a bolinha. Acabou, gente. Quase morrinho aqui do coração. Gente, a gente tá pensando se pega esses aqui, entendeu? Cada cardzinho é 50 tickets. É assim que ganha os tickets nesse. E aí, ó. Esses aqui até que tão fáceis, mas a gente teria que jogar todas as coisas ali pra empurrar de uma vez. Né? Então, vamos ver. Você vai querer esse? Eu não sei. Porque, tipo, vai que o nosso swipe só dá, tipo, três moedas. É, isso que a gente tinha que ver, né? Valentina vai procurar outro. Vamos ver, vamos ver. Gente, olha só. A Valentina tá achando esse daqui legal. Porque ganha meio que ticket de qualquer jeito. Eu vou ganhar pelo menos cinco tickets. É. Pode ser, se você quiser. Tem aquele lá também, olha. Esse daqui também ganha ticket. Ganha mais. É, ganha mais, eu acho. Esse é dez o mínimo. Ó. Aí você aperta aqui pra parar. É legal também. Será que pode ser? Acho que pode ser, você que sabe. Eu acho que tem outro saldo do basquete. É. O basquete ganha muito pouco. Sim, então tenta esse. Vai lá. Segura. É, vai. Um, dois, três. Daí, 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 daí. Vai lá. Começou. Aí você tem que parar. Ah. Vinte. Foi muito pouco, gente. Olha lá. Try again. Ó, ganhou vinte pelo menos. Ah, foi bom. Foi bom. Nenhum a gente ganhou vinte, praticamente. Só no ticket quarentena. É, tinha que colocar as coisas. É tipo, esse e aquele lá meu. Gente, eu queria jogar mais. Eu quero ver quantos tickets a gente conseguiu. Aonde que eu tenho que botar? Ah, é aqui, ó. Aqui. É, nada. Cento e um. Cento e um. Bom, Valentina. Foi bom, tá? Vamos lá, vamos lá. Gente, não dá pra comprar nada. Meu Deus do céu. Que legal. Vou comprar card. Eu falei que a gente não ia chegar nesse. É verdade, Valentina. Eu falei que a gente não ia chegar. E a gente conseguiu. Vai sobrar só um? Não, mas é isso. Mas, ó, gente, aqui, ó, a maioria duzentos, olha lá, mil, quatro mil, quinhentos, nove mil, aquele monópole. É, dali, esquece. Só aquilo ali, ó, é uma eraser, é uma borracha gigante. Só. Vamos pegar desses aqui mesmo. Gente, o que a gente pega? Ai, gente, eu jogaria muito mais. Eu também, é muito legal. Olha esse que lindo. É, o que que é isso? É potinhos. Ah, potinhos. É isso, fofo. Valentina, talvez é melhor a gente pegar esse. Que você disse que não ia, porque vocês precisam, é? Vocês gostam de jogar, né? Não, eu nem me liguei a banda aqui. Ó, com a outra, o vermelho e o azul. Hum. Azul. Tá. Tá bom. Thank you. Eba. É isso, gente. Agora vamos esperar. Pelo menos tá acabando a tarde, né? Daqui a pouco já começa o negócio e foi e tudo. E aí a gente janta. E vamos ver o que que a gente vai comer de jantar, né? Já comenta aí o que que vocês comeriam. Agora a gente vai, sei lá, ficar lá embaixo, ficar aqui em cima, conversar com o nosso amigo. É, gente, que ele tava falando de descendente, então, vamos ficar rodando por aqui. Galera, até que enfim ficou de noite. A gente não acorda mais. Tô muito cansada. A gente vê a cabeça dando muito. Nossa, o amiguinho foi embora. A gente conseguiu dar tchau pra ele, porque a gente desceu, porque a gente não tava conseguindo ficar só lá em cima. E agora a gente tá bem cheio até. É, agora fim de tarde, começo de noite, sai do parque e tem. Então a gente tá só esperando alguém, algum potenzinho esvaziar pra gente pedir jantar. Ó, galera, abriu aqui. Vamos ver se ainda tem... Tem. Tem pizza. Acho que a gente pode pedir uma pizza, né, gente? Eu acho que... Acho que pode ser. A pizza ou essa seria a nossa opção, né? É, o outro é diferente. Só pra ser diferente mesmo. Pera, será que vai ser porque é a pizza só de queijo? Não, acho que tem que pegar o molho. É. Tomate. Dá pra pegar a mais. Mas também tem o pepperoni que tava aqui, ó. Ah, tem como adicionar, mas você quer? Só queria mais lembrar que a gente não sabe se já vai vir... Não, acho que vai vir só o queijo. Ah, sim, então a gente quer de queijo. Sim, queijo com tomate. Sim. É porque a gente tava querendo... É, não sei. Ó, gente. Vai ser isso. Ah, com esse aqui, né? E pronto. Mussarela. Perfeito. Então é isso aqui. E agora vamos apagar. Gente, a gente... Como fala, pediu aqui. E aí a gente vai... A gente pediu, tipo, pra levar pra casa pra ver como é a caixinha que eles vão entregar. A pizza. Porque é uma pizza. Exato. Aí a gente ficou curiosa e a gente falou... Não, vamos pedir então pra levar, porque vai que vem numa caixinha de pizza, vai ser pouco. Os efeitos colaterais. Colaterais. Acho que o meu McDonald's o dia inteiro tá vindo ali, é isso? Espinha. Ela tinha isso ontem. Esse horário. É. E hoje... E eu acho que esse ar também. Deve ser, gente. Tem muita... Muita curitura, sei lá, né? É, e não é, tipo... É um health, tipo... Gente, olha só, ele tá montando uma pizza aqui, então vem. Yes! Senão ia vir só no pratinho, igual o almoço. Aí, ó. Não é. Não é o nosso. Perfeito. A gente vai esperar aqui. Ah, nossa, deve estar no forno, Valentina. Ah, e aquela ali, ó. É essa? Não. É, porque ela só de queijo? Mas não tem o tomate, a gente pediu o tomate. Bota depois, será? Enfim, pode ser essa mesmo. Gente, a nossa é aquela ali, ó. Que acabou de entrar no forno. Tá vendo? Tem tomate. Mas é assim, tem tomate e queijo. Bora, então é só esperar ficar pronta e eles vão gritar o nosso número aqui. Chegou a nossa pizzinha na caixinha. Agora vamos sentar ali pra poder comer. Em outro lugar, né? Mais um. Aqui? A gente queria sentar aqui, gente, mas pegaram lá o outro lugar. A gente sentou aqui. Vamos lá em cima. Lá em cima? Tá. Ó, gente. Ali, 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 ó. Naquelas. A Valentina já quase sentou no que a gente já tinha sentado. E quase que eu derrubo a pizza inteira. Ai, gente, eu perquei. Ai, a gente não veio nessa. Tava sempre cheia. Vamos ver, gente. Nossa, que chora. Bom? Nossa, galera. Agora faz um tempinho a mais, né? Que a gente comeu o lanche. Então, assim... Não, minha boca tá encheu d'água. E, Valentina, conta o que aconteceu com o nosso copinho. Gente, então. A gente já deixou a nossa mochila, tipo, no banco. E o copo aqui, né? Porque a gente tava usando toda hora, que era refri. É, mas aí a gente tava botando mais água do que refri. É verdade. A gente tava botando mais água mesmo. E a água é de graça, gente. Sim. Aí, a gente foi no banheiro. Eu achei que não iam pegar, né? Porque é mochotado aqui. E eu vou lá naquela máquina. Lá no cantinho. Aí, a gente chega no banheiro. Onde tá o nosso copo? Pegaram e jogaram fora. Pois é. Mas tudo bem. Bora lá. Vamos experimentar. Exato. Gente, normalmente a gente não toma nada quando come. Então, não é, tipo, tão difícil pra gente ficar sem tomar nada agora. Vai lá. Primeira mordida. Cuidado, tá quente. Uhum. Bom? Gostoso? Uhum. Muito quente. Muito quente. Deixa eu experimentar. Vou botar vocês aqui, gente. Bora lá. Gente, ela é fininha. Então, tipo, ela é boa. Ela não... Não sei. Ai. Mas tá quente mesmo? Hum. Gente, ela é muito fininha. Aprovada. É muito boa. Nossa, mas é muito boa. E essa casquinha deve ser maravilhosa. Eu não gosto muito, gente, de casquinha de pizza. Tipo... Essa parte. Ah, boa. É porque eu acho muito maçudo. Já viu que como ela é fininha. Nossa, muito bom. Hum. Aprovado. E aí, Glantino, qual você acha que foi a melhor refeição a melhor parte do dia? Eu acho que pra mim foi o arcade. O arcade foi muito legal. Eu acho que foi. Eu gostei da massa, tipo, do macarrão. Mas eu achei que ele não tava perfeito. Poderia estar melhor. Mas eu gostei muito dessa pizza. E eu também gostei do café. E a parte que a gente ganhou, o... Sim, claro. O cheeseburger. O cheeseburger de graça. Só que não foi de graça. Foi um dólar. É. Nos momentos, esse um dólar foi, tipo, doação, né? Mas é isso, gente. A gente vai acabar de comer aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau.